O que é que estás aqui a fazer? Estou a morrer de saudades tuas, amor. Eu não aguento mais. Não queres que eu vá embora? Vá lá, amor. Podes fazer tudo o que tu quiseres comigo, hein? Tudo? Já. Como é que estás a chave? Queres a chave? Vais ter que vir a buscá-la. Amiga, anda, amor, anda. Eu vou perdoar-te, amor de Deus. Tu sabes, eu não consigo viver sem ti, amor. Eu não consigo viver sem ti. Tu és o responsável das tuas decisões. Tu não me vais deixar aqui sozinha, tá, amor? Amor! Eu acredito nisto. Vais-se embora. Eu não consigo viver sem ti. Eu quero poder.